Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom meus amores? Oi, me chamo Beatriz, sou mãe de quatro, tô gravando um vídeo agora no canal Quem gosta desse tipo de conteúdo, rotinas, limpeza, dica, receita Dá uma passadinha no meu canal que eu posto vídeo duas vezes na semana Com muito carinho, sejam todos bem-vindos Pois é amores, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, né, de rotina Vida real de dona de casa, eu convido vocês aí no canal dessa linda, tá certo? Não tem só rotina, amores, no canal dela, como tem receitas, tem dicas também que ela dá lá pra vocês Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo Fixa aí nos comentários, tá bom meus amores? E na minha comunidade também, pra ficar mais fácil pra vocês Gente, por incrível que pareça, amores, acordei, fui colocar o café no fogo E o gás, ó, não tinha mais gás, né? Na hora que eu acendi o fogo, quando eu fui olhar, o fogo apagado Aí eu pedi pro rapazinho deixar Aí eu tava esperando porque o rapazinho tinha que deixar em dois cantos, né? Um na casa e um no outro pra poder me deixar aqui em casa Aí ele acabou de chegar, é nove e pouco, amores, tá bom? Desde oito e meia, a gente tinha entrado em contato, mas a gente também tem as outras entregas, né? Pra fazer, não é só aqui em casa, tá? A gente entende, né? Aí ele falou, né? Não, ele foi só deixar um aqui, depois aí no outro canto Aí já ele chega aí Aí ele chegou quase nesse instante, pedi pra ele colocar pra mim Aí, gente, coloquei a água do café no fogo Tá certo? Ainda bem que tem pão ali no armário Amores, eu não sei se vocês estão reparando, ó Sobrancelha, amores, ó Pedi pra moça fazer meu sobrancelha, né? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Acho que vocês vão não acreditar Amores, eu nunca fiz sobrancelha com rena Eu juro pra vocês Eu mesma, amores, que tirava meu sobrancelho com a pinça E passava um lápis, esse lápis aqui, ó De sobrancelha, ó Mas eu nunca fiz assim com rena Tá bom? E eu amei, gente, ela trabalha muito bem, ó Bem, ó, tá certo? Se acharam bonita, amores, eu amei E é isso, agora eu vou cuidar no café ali E vou lavar meus pratos E ontem, amores, ontem faltou água aqui Gente, foi uma correria A melhor coisa ruim é quando falta água Rumo de prato Aí chegou, lavei só os pratos mesmo pra fazer a janta Aí a gente jantou, ele tá rumo de prato ali da janta Pra lavar Sabe? Porque tá rachegando bem pouquinho, sabe? Ela comprou uma garrafão d'água, né? Que é pra gente ficar tomando E é isso, agora bora cuidar, gente, fazer o café Aqui, amor, isso dá pra lavar da janta Esse sábado, né? Quando falta água, gente E tá voltando a água bem pouquinho Ah, amareou o correria, viu? Vou pegar aqui uma colher Lavar aqui a colher Pra fazer o café Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, tô passando manteiga aqui no pão Mas isso aqui não é tudo pra mim, não Tá bom? Isso aqui é pra mim, os meninos Tá, amor Os merendeus, o menino tão ali merendando, tá bom? Agora eu vou cuidar das minhas coisas, gente Vou agarrar aqueles pratos Trocar as coxas de cama dos meninos Limpar fogão Bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau Amores, ó Lavei os pratos Não vou aguardar agora, tá certo Limpei o fogão, ó Tava sujo Eu vou limpar, gente Aquele cantinho ali do tempero Porque tem poeira, ó Tem coisa pra arrumar ali Tem que passar um paninho nas coisas Tá bom, gente? Bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Finalizei, meus amores Aqui a cozinha Limpei ali em cima Como vocês viram Agora, amores Eu vou Organizar do quarto dos meninos, né? Trocar as coxas de cama deles Colocar uma capa de cama Limpa E é isso Bora cuidar Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês, ó Ó Organizei ali Deixa essa claridade Organizei ali em cima Vocês viram, ó O fogão aqui tá limpíssimo Tá tudo limpinho O que falta é varrer, né? Porque eu vou organizar O quarto dos meninos Aí vou Ixi Aí vou Passar a vacuna logo Na casa toda Tem roupa aqui pra drobar Eu vou colocar as roupas Tudo aqui dentro, ó E vou drobar lá no quarto Tá certo? Colocar logo aqui Tudo aqui Também tem roupa Colocar tudo aqui Vou lurar lá pro meu quarto Pra me drobar lá, né? Porque lá é melhor É mais claro Aí eu vou trocar A coxa de cama Dos meninos E vou cuidar, gente Eu acho, amor Escorro jogar água No meu quarto também Que eu falei pra vocês Naquele dia que eu ia lavar Acabei nem lavando Escorro jogar água Lá Tá bom? Lá é onde acumula Mais poeira Lá no quarto Porque o piso lá É mais grosso Do que o da sala Então bora cuidar, né, gente? Muita coisa pra fazer Vou só Arrumar e Drobar as roupas E varrer Eu não vou passar pano Que eu tô pretendendo lavar Essa semana aí Então eu não vou passar pano Lá é onde acumula Lá é onde acumula Tchau. 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 Gente, eu terminei aqui de dobrar, ó, tá certo? Aqui eu coloquei o rei só, como vocês estão vendo, ó, eu droguei tudinho. Aí aqui eu vou guardar agora, já já volto aqui com vocês. Vocês viram que eu lavei aqui o quarto, né? Mas como eu falei pra vocês, aqui, gente, é só jogar água, tirar um pouco da água e esperar secar. Aqui no instante, seco, ó. Secou já. Aí aqui, ó, eu ajeitei só a capa, né, de cama. Ali eu organizei ali, gente, aquela roupa que tá ali, aí, é das meninas que eu separei pra banhar elas. Mas tá tudo limpinho aqui, ó. A sala também, ó. Ó, tudo limpo. Eu vou mostrar aqui, porque o Gustavo tá sempre usado. Tem a prateleira, ó, tá bom? Tudo limpinho, o quarto do menino. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o quarto do menino, ó. Bem arrumadinho, ó. Troquei a coxa de cama. Ó. Vocês viram o dobelo e sal. Aqui a gente tem o brinquedinho dele. Aliás, chinelo, tem que organizar ainda. Procurar uma caixa maior pra guardar. E tá assim, amor. Isso tudo limpinho. Ah, cozinha, né, gente? Gente, isso aqui, gente, foi o Luiz que colocou aqui onde? Tirou a geladeira e deixou aqui mesmo. Já coloca lá de volta, no canto. Aí aqui tá tudo limpinho, ó, também, ó. Os pratos lavados. Tá tudo organizado. Lívia que o menino tomaram água, botaram ali. A gente tá limpinho, gente. Amores, vim aqui conversar com vocês, porque o menino tá assistindo. Vezes quando faz barulho ali na sala, né? Sim, gente, bora lá. Amores, vocês sabem que eu trabalho com divulgação. Eu tô falando isso pra vocês porque vocês me entendem. Vocês... Porque, assim, a pessoa tem que se pôr no lugar da outra pessoa, entendeu? Não é só vir, ah, mas, né, é certo isso. Não. Você tem que se pôr no lugar da pessoa. Tipo, se isso fosse comigo, entendeu? Tipo isso. Vocês sabem que eu trabalho com divulgação, né? E entrou umas quatro pessoas aqui no canal. Vocês sabem que ultimamente eu tava divulgando os canais, né, era? E entrou umas quatro pessoas aqui no canal dizendo que tava ficando chato que ia se desescrever. Esse é meu trabalho, tá certo? Não é só eu que divulgo aqui no canal. Vocês sabem que tem outro banho com 100 mil, 200 mil que ainda divulga, né? E eu preciso, como eu falei pra vocês, gente, esses dias da divulgação eu vou montar na minha casa. Eu não falei pra vocês isso? Vocês sabem que toda vida que eu compro alguma coisa pra casa eu mostro pra vocês, né? Porque vocês sabem que o Luiz só recebe dinheiro na quinzena. E eu só recebo por mês do YouTube. Graças a vocês, né? Graças primeiramente a Deus. Depois a vocês que assistem os anúncios, né? E assistem o vídeo até o final. Então, gente, esse dia da divulgação que serve muito, entendeu? Aí, meus amores. As pessoas entram em contato no Instagram perguntando Regiane, tu divulga o canal no YouTube, eu divulgo. A pessoa pega e fecha comigo, né? Aí eu marco só a data pra divulgar. Gente, o YouTube é um trabalho, entendeu? Se eu recebo, é porque eu tô trabalhando pra ganhar aquele dinheiro, não é? É um trabalho digno, amores. Eu gravo vídeo, eu edito vídeo. É difícil as pessoas pensam que é só entrar aqui em frente a uma câmera e gravar qualquer coisa. Não, você tem que, ó, pensar em conteúdo. Você vai editar um vídeo, você vai fazer capa. Eu não trabalho só com isso, eu faço capa de outras pessoas também. Outras de YouTube, aqui no YouTube, eu trabalho fazendo capa pra elas. Tá certo? Em troca de divulgação. Não cobre nada delas, amores. Elas... Eu faço as capas delas e elas me divulgam, entendeu? Na comunidade delas. Porque é uma forma de eu ajudar elas. Muitas queriam me pagar. Eu não vou mentir pra vocês. Mas eu gosto de ajudar, entendeu? Eu digo, não, não precisa me pagar porque... Eu falei pra elas, vocês precisam, vocês também têm filhos, né? Então eu vou fazer assim, eu faço a capa de vocês. E vocês em troca, eu me coloco na comunidade, me divulgam em vídeo duas vezes por mês. E elas ficam felizes por isso e eu também. Porque eu sei que tô ajudando elas, entendeu? E essas pessoas que vêem divulgando, que vêem eu divulgando o canal aqui e ficam falando isso, deviam me entender e ficar feliz por mim. Porque vê que eu tô ganhando por aquela divulgação. Não, ela tá ganhando por aquela divulgação. Então eu vou lá ajudar, vou me inscrever no canal da moça. Porque se a moça gostar, a moça vai divulgar outra vez com ela. E vezes as pessoas pensarem assim. Mas não, a pessoa se desinscreve do canal. A pessoa não gosta. É porque sabe o que é isso aí, amores? É gente que não gosta de ajudar o próximo. É gente que não gosta porque não custa nada, né, meus amores? Não tô falando de vocês, tá bom, gente? Eu tô falando dessas pessoas que falam essas coisas nos comentários. Eu até bloqueei. Eu até bloqueei. Não custa nada, meus amores, clicar no link e ir lá assistir os vídeos. É tanto que quando eu divulgo, eu falo pra vocês, gente. Vão lá, assista os vídeos. Se gostar, se gostar, se inscreva. Eu sempre falo isso, entendeu? Aí a maioria das pessoas vão, se inscreve. E não custa nada, amores. E ajudar o próximo, entendeu? Só clicar o dedinho ali naquele botãozinho ali, ó. Ativar o sininho de notificações. Pra quando a pessoa postar vídeo, chegar a notificação, sei lá, de vocês. Pra vocês irem lá conferir o conteúdo da pessoa. Tá certo? Pois é, amores. Eu espero que vocês entendam o meu lado. Enquanto eu tiver divulgação, eu vou estar aqui divulgando sim. Porque é um trabalho, entendeu? E eu tô ganhando por isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que caprichar na divulgação. É... Conversar com vocês a respeito disso, amores. Porque só quem pode me ajudar é vocês, né? Porque vocês irem, amores. Vocês irem na ave maria, gente. Vai me ajudar muito. Imagina aí, se for a maioria nesses canais que eu indico. Tanto de pessoa que não vai entrar em contato comigo. Pra... Porque essas pessoas indicam, entendeu, gente? Pra outras pessoas. A pessoa gosta da divulgação, não é, gente? Eu vou divulgar de novo contigo. É assim. E é isso, gente. Tá bom? Eu só vou conversar com vocês. Vocês vão ver eu divulgando muito canais. Muitos canais aqui daqui pra frente. Se Deus quiser. Inclusive... Inclusive... Quem quiser entrar em contato, amores. O meu Instagram sempre fica aqui, ó. Na descrição do meu vídeo. Tá bom? Eu vou lançar uma promoção até o fim do mês de novembro. Promoção, ó. Divulgação do canal. Link na descrição do vídeo. Né? Eu divulgo o canal. Coloco o link na descrição do vídeo. Link fixado nos comentários. E o link na minha comunidade. Tá bom? Uma super promoção top pra vocês. Quem tiver interesse, amores. Pode entrar em contato no Instagram. Meu Instagram é privado. Tá bom? Mas... É só pedir pra me seguir lá. Que eu aceito sua solicitação. E eu converso. Tá bom? E é isso, amores. Beijo. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, meus amores. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Tá bom? E até o próximo vídeo.